E pá pra galera, mais um vídeo aqui no canal, Kakaroto Games Já volto E pronto, garela, voltei E mais uma coisa se precisar Deixe o aplicativo aqui, ó Desse daqui Esse daqui Essa miséria Isso não é importante, eu já volto, viu? O que é isso? Sonic! 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 Oh yeah! Sonic! 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 A CIDADE NO BRASIL E aí 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 Bom galera isso só foi o vídeo Tchau, fui, falou